Subseção 4ª. Da Pró-Reitoria de Extensão Artigo 13. A Proex Compete Inciso 1º. Propor, coordenar e acompanhar o desenvolvimento das políticas e das diretrizes da extensão no Ibaiano Inciso 2º. Planejar, fomentar, coordenar e acompanhar a execução de programas, de projetos e de ações relativas à extensão Inciso 3º. Propor e supervisionar a aplicação de normas e de regulamentos pertinentes à extensão Inciso 4º. Articular ações, projetos e programas referentes à extensão Inciso 5º. Definir as políticas e as diretrizes de publicação e de difusão da produção técnico-científica do Instituto Inciso 6º. Promover, coordenar e apoiar projetos, ações e atividades voltadas à divulgação técnico-científica e cultural Visando a fortalecer os arranjos produtivos, sociais e culturais existentes nas regiões de atuação do Ibaiano Inciso 7º. Acompanhar, articular e encaminhar ações referentes às chamadas públicas para fomento à extensão Inciso 8º. Promover ações e atividades de extensão integradas ao ensino e à pesquisa, com base nos arranjos produtivos, sociais e culturais locais que contribuam para o desenvolvimento regional Inciso 9º. Incentivar e acompanhar, em conjunto com a PROPEZ e com a PROEM, a promoção de eventos científicos, artístico-culturais, sociais e desportivos realizados nos campeão que envolvam o Ibaiano Inciso 10º. Desenvolver, junto com a PRODIN, ações de aproximação da comunidade do Ibaiano com o mundo do trabalho, com os segmentos sociais e com os arranjos produtivos locais e regionais Inciso 11º. Propor, em conjunto com a PROEM, diretrizes e normas de funcionamento dos cursos de formação continuada no âmbito do Instituto Inciso 12º. Prospectar e organizar demandas sociais relativas à necessidade de formação continuada para atuação profissional integrada ao desenvolvimento social e econômico nas micro-regiões de abrangência do Instituto Inciso 13º. Propor, incentivar e coordenar, em interação e com a quiescência da PROEM, o desenvolvimento de cursos de qualificação, de atualização e de aperfeiçoamento voltados a promover a educação continuada para a comunidade regional Inciso 14º. Propor, em articulação com a PROEM e com a PROPIS, a criação de programas institucionais de incentivo à melhoria do ensino e ao desenvolvimento da extensão, da pesquisa e da inovação Parágrafo único. O desdobramento da estrutura da PROEX, as competências das suas coordenações gerais e as atribuições de suas chefias estarão definidos no regimento interno da reitoria Parágrafo único.